Olá a todos! Nós gostaríamos de convidá-los para o terceiro simpósio de cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Esse ano o congresso está absolutamente imperdível. Esse é um simpósio voltado para o cardiologista e para o não cardiologista. Para o cardiologista geral, para o cardiologista especializado em alguma área, para o não cardiologista, os geriatras, ginecologistas, os médicos generalistas, os estudantes de medicina poderão participar, todos vão presenciar uma discussão de casos bastante rica e bastante frutífera. Eu tenho certeza que vai ser um encontro que todos vão gostar muito. Entre as principais, o congresso está inteiramente pautado nas discussões de casos clínicos, das principais patologias encontradas na prática clínica. Síndromes coronarianas agudas, doença coronariana estável, incência cardíaca, fibrilação atrial, doença valvar, prevenção, tromboembolismo venoso, enfim, tudo aquilo que a gente precisa saber para se manter atualizado nessa especialidade que tem uma evolução exponencial. Esses casos clínicos foram preparados por um grupo de especialistas do hospital e em cada caso clínico você terá a oportunidade de interagir, fazer perguntas sobre o seu dia a dia à beira do leito. Cada uma das mesas vai ter clínicos, cirurgiões, especialistas em imagem e cardiologia intervencionista. Muitos dos casos vão ter esse foco da cardiologia intervencionista, da intervenção, vão ter esse foco relacionado à discussão de casos complexos. Fica o nosso convite especial a vocês e um lembrete, esse ano, para quem não puder nos acompanhar de forma presencial, teremos transmissão online. E não se esqueçam que o congresso será realizado no auditório Moise Safra no dia 25 de novembro de 2017. Tenho certeza absoluta que vai ser muito proveitoso para todos que vierem. Eu espero vocês lá!